2018 passou voando ou correndo para alguns. 2019 pede passagem. E qual foi o seu ritmo? Muito acelerado, muita correria no dia a dia, trabalho, responsabilidades e a correria do final de semana também, igual hoje. Conseguiu cumprir as metas? Algumas sim, a maioria sim. Algumas ficaram devendo, mas 2019 está aí. Na correria do dia a dia, um tempinho dedicado à saúde. É outra qualidade de vida, é outra disposição para trabalhar, é muito bom para o organismo, é outra saúde, né? Então qual que é a meta para 2019? Pedalar, correr e fazer academia, né? Porque os músculos também tem que ser fortificados, né? E família que caminha unida, permanece unida. Matheus e Fátua conseguiram manter o ritmo durante todo o ano de 2018. Nem a gravidez e o nascimento do bebê foram obstáculos. Tem que ter disciplina. Mas é fácil? Não, não é fácil não. É mais fácil pegar um prato bem cheio do que fazer essa caminhada. A Priscila é daquelas que não para, nem nessa época agora de fim de ano, com festa. Ela treina todos os dias, em média, duas horas. Musculação, crossfit, tem ainda polidense. Como que dá conta, Priscila? Tem que ter disposição e querer. Gostar do que faz, gostar das atividades, achar uma atividade que te dê prazer. Isso é meu prazer, então para mim já faz parte da minha rotina, faz parte do meu dia a dia, então para mim não é difícil. Agora com tanta festa, tanta comida boa, dá para se segurar ou você se permite? Eu me permito na comida, durante as festas, mas na atividade física eu continuo normalmente, não paro. Agora sente diferença quando para de se exercitar ali, dá um baque no corpo? Sente, na disposição, no sono, engorda, no aumento de peso aí, sente uma diferença. Não é bom parar não. Agora com tantas atividades todos os dias, tem uma meta ainda maior para 2019 ou é só manter? Só manter mesmo, só dar conta de tudo que eu estou fazendo. Os amigos Marcos e Arthur confessam, se exercitam para poder comer sem tanta culpa. Corre todos os dias para tirar o atraso da comida. Qual que é a meta para 2019? Continuar, continuar, não podemos parar, é sempre, hoje sempre. Colocar metas é importante para começar um novo ano. Agora qual que é a orientação para quem tem essa meta aí, igual eu, para 2019, que é de entrar numa academia, pegar firme e não parar? Só vai, não pensa não, só vai. Se ficar pensando demais, não começa. Já que quer começar, começa, vai, na primeira oportunidade já entra e tenta não parar. Tchau. Tchau.